Olá a todos, está tudo bem? Eu não vos conheço, vocês também não me conhecem. Mas vamos ser amigos. Vou vos contar umas coisas muito interessantes. Hoje, vamos falar sobre um assunto muito importante que afeta a todos nós. Não parece, mas vamos falar mesmo sobre a corrupção em Angola. Vamos entender como é que isso nos atinge. Escuta essa. A cleptocracia, do grego klepto, que significa roubar, e kratos, que significa governo ou poder. Se você juntar esses dois termos, vamos ter sabe o que? Governo gatuno. Cleptocracia é onde os líderes usam seu poder para explorar a riqueza e os recursos do país para benefício próprio. Mambo malaique, mambo gato. A evolução desse mambo dá origem à plutocracia, que é um sistema político, onde o dinheiro roubado é usado para exercer controle sobre as vítimas. Veja só, veja só. Essa tragédia de proporções monumentais atinge Angola há quase meio século. E os seus cidadãos são as principais vítimas. Não está bom. Estamos a sofrer. Estamos a morrer com a fome. Nós temos que viver o bem. Nós queremos mudança. Nós só queremos mudança. Dependo dos bidons. Se não apanha um bidon, a vez vem do bidon, a vez sai lá 400, 500, dou sustento nas crianças. O regime plutocrático de Angola perpetua uma catástrofe social de escala imensa. Por isso mesmo é que mulheres e jovens, nada, e possa, ao invés de irem construir um futuro próspero, estão embora presos em uma luta constante pela sobrevivência. Cuculo, cuculo, é boi de sofrimento, e o curou de cima, e nada, e nada. Desloquei Micaí em Luanda para a procura de melhores condições. Há muita necessidade e há poucas oportunidades. Então a gente está procurando fazer as nossas próprias oportunidades para não ficar parado, para não morrer em casa. Hoje há água de sal nas minhas crianças, não tinha nada. Água em condições a gente não tem. Energia a gente não tem. As crianças aqui se prostituem por causa do money, fome. Fome, eu vou ficar fome. Segunda-feira a maturou vai subir. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar como... No dia, praticamente, eu posso levar 1.500 a 2.000. Não vai chegar, tudo está caro. O quilo de arroz está muito caro. Enquanto isso, há uma elite poderosa que soproxpera. A boi de combo, barriga grande, eu te chamo. A esperança para muitos angolanos é sacrificada, contabilizada em vidas perdidas e potenciais desperdiçados. A corrupção contribui para a falta de acesso a tratamentos adequados, resultando em um aumento significativo da mortalidade infantil. Eu não tenho nada de assistência, não estou podre mesmo. Desde a primeira hora que a pessoa chegou aqui, não há meio de dar sangue, porque não tem ambulância. A ambulância está faltando o olho, o olho. Quando os olhos levam, eles chegam lá. O paciente no chão, assim. A corrupção nos priva de recursos essenciais como a educação e saúde. Mas juntos, você e eu, juntos, podemos lutar por uma Angola mais justa e transparente. Oi, outro dia vou de mais gotas conversas. Tamalho. Tchau. Tchau.